Diretamente do Uruguai, Daniela Boaventura e Eugênio Leal. Vamos ver agora as notícias que eles vão trazer direto lá do Uruguai, galera. É amanhã o jogo, hein? Às 7 da noite, né? Às 19 horas, exclusivo do canal ESPN Brasil, Grupo Disney. Cara, tô nervoso pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Ó, faz o seguinte, vamos começar o vídeo aqui. Deixa o seu like pra ajudar os nossos cortes. Se você gosta aqui do canal dos cortes, então não esqueça, deixa o like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como crédito. Simbora pro vídeo. Vamos nessa. Agora assume a gente daqui. Daqui a pouco a gente toca a bola de volta no Morumbi. Vamos conversar também com o nosso estúdio, com o nosso clube que tá lá. Ou hoje com a Glaucia Santiago, junto com o Pascoalzinho e Mauro Naves. Mas eu e Eugênio já estamos em terras uruguaias. Sensação térmica de 10 graus lá fora. Aqui dentro deram um negócio aqui pra gente pra dar uma esquentada. Mas eu vou deixar só pro final. Vamos começar o assunto falando de Flamengo aqui, Eugênio. Porque o Pedro Henrique Torre acompanhou o treinamento de hoje. O Tite já tinha dado indícios de que o Ortiz poderia voltar pra partida diante do Penharol. Depois de ter sido sacado no jogo de ida e desagradado boa parte da torcida. E agora a expectativa é que ele retome a posição do Eric Pulgar. Pra você, vou começar por aí. É um acerto? E que outras mudanças você faria ou veria nesse time do Flamengo? Pensando que tem que conseguir uma virada, a batalha de Montevidéu. Olha, Dani, mais do que mudanças individuais, o Flamengo precisa de mudanças coletivas. Sim. Talvez o jogo que ele descansou no final de semana ajude a equipe a ter um pouco mais de força, de energia pra esse jogo da volta. Mas o Flamengo precisa mudar um pouco a sua maneira de atuar. Pra esse tipo de jogo, não cabe um Flamengo que vem sendo, ao longo da temporada, um time muito cadenciado. Que procura trocar passes um pouco lentamente. Acelera um pouco só quando chega bem pertinho da área. Tem que se mandar. Porque esses espaços serão negados, já foram negados no Maracanã. A intermediária do Penharol é muito povoada. Então você tem que buscar outras maneiras de construir. Tentar atrair um pouco o Penharol, um pouco mais pro campo de defesa. Não é característica do Flamengo fazer isso, desse time do Tite. Mas vamos lembrar o que fazia muito o Fluminense ano passado. Troca passa aqui atrás. Tira o time lá de trás. Já foi característica desse Flamengo com algumas peças que continuam ali. Bruno Henrique, Gerson. Mas não nesse ano com o Tite. É um time que gosta de ter a bola, mas constrói de forma muito cadenciada. E procura ocupar muito o campo de ataque. Sobe com muita gente pro ataque. E isso a gente viu que aconteceu no Maracanã. Muita gente no campo de ataque perdeu a bola. O Penharol é muito rápido e muito organizado no contra-ataque. Então acho que o Flamengo precisa tentar trabalhar de outra maneira. Eu acho que precisa povoar mais a área no ataque. Ter mais gente dentro da área. O Flamengo tem jogado com um jogador apenas de... É, mas aí é a faca de dois gumes, né? É povoar a área de ataque sem dar o espaço pro contra-ataque. Porque o Penharol não necessariamente vai precisar mudar a postura dele. Como disseram os próprios jogadores do Flamengo depois da partida do Maracanã. Tem a vantagem. Não precisa ter a bola e propor o jogo necessariamente. Um dos principais lances do Flamengo no jogo de quinta-feira passada foi um lançamento que veio lá de trás do Fabrício Bruno pra uma cabeçada que saiu da ponta esquerda pro meio do Gonçalo Plata. Sim. Se antecipando a marcação dele. Foi um lance lá de trás. Então o Flamengo pode explorar isso. Agora, pra isso, tem que ter mais jogadores dentro da área. Dá pra jogar com um. Ah, vou jogar com um centroavante. Um aberto de cada lado. Se você levanta essa bola na área, você vai perdendo normalmente essas bolas. Então tem que trabalhar. Talvez aí exista um espaço pra entrada do Gabigol junto com o Bruno Henrique na área. Porque o Carlinhos não tá dando resposta. E com o Gabigol você poderia trazer uma outra coisa. Eu acho que não vai ser titular, mas durante o jogo. Que é a mística do cara que decide os grandes jogos. Que aí volta um pouco pro teu início, né? Eu tô ouvindo aqui, Pascoal. Pascoal tá no quadro e eu tô pensando no que o Pascoal fala sempre, né? Que às vezes quando não dá na técnica, quando não dá na tática. E eu não imagino que tenha havido uma grande mudança em cinco dias de treinamento na equipe do Tite. Tem que interar na vontade. E sem o Tite em um deles. Mas tem que interar na vontade, né, Pascoal? É aquele negócio que você fala sempre. Então talvez seja a hora, de como o Eugênio tá falando, dos jogadores chamarem a responsabilidade pra si. Se não tem o centroavante de área, aquele cara que faz o pivô, que é bom de cabeça como é o Pedro. O Bruno Henrique tem a velocidade. Se o Gabriel tiver a oportunidade de entrar na partida, talvez seja um jogo pra ele relembrar os bons tempos de Libertadores. E a gente tá falando de um elenco experiente, né, Pascoalzinho? Quero ouvir vocês aí também. Não, e tem uma coisa, Dani, Eugênio, companheiros, que não tem nenhum jogador do Flamengo que seja menino. Todos são jogadores de seleção. Ou já passaram pela seleção, ou são jogadores atualmente de seleção. Todos são jogadores desse nível. E jogadores desse nível têm que decidir jogo. Às vezes, o Eugênio tem um retrato perfeito do jogo. Eu também acho o time do Flamengo muito pragmático. Toca aqui, toca ali, eu passo. Eu brinco que é cada um no seu quadradinho, sabe? Cada um no seu terreninho. Eu alugo um terreno de 20x20, esse é meu. Aquele 20x20 aqui é seu. Aquele 10x10 ali é seu. Quando chegar aquele 5x5 perto da área é seu. É um jogo posicional, Pascual. É, isso, eu confesso pra você que isso me deixa um pouco irritado. Porque eu acho que o Flamengo tem um enorme potencial pra quebrar todas essas linhas e esse posicionamento, sabe? Porque esse jogo do posicionamento não vai interessar pro Flamengo. Com todo respeito ao time do Penharol, olha o meu respeito ao Penharol. A história carboneira, time campeão de Libertadores da América. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Penharol. Você acha difícil o Flamengo jogar no estádio del ciclo? O campeão del ciclo? E o Flamengo se assustar. O Flamengo, você acha que o Flamengo vai se assustar de jogar no estádio? Não! Muito pelo contrário. O Flamengo tem que se sentir em casa, confortável. Eu sei que tem a pressão. Eu vi o Penharol jogar em casa na Libertadores da América. Eu vi um jogo contra o Atlético Mineiro que me assustou. Porque o Atlético não conseguiu passar da linha no meio campo. Aquilo me assustou. Mas agora o Flamengo, com a qualidade que tem, pra explorar esses jogadores... Não era para, né, Pascual? Não é verdade. Não era para, mas... Não era para, mas aconteceu. E não é para o Flamengo se impactar com isso. Diga, Eugênio, perdão. É que esse Flamengo que você está falando aí, uma coisa é parecer ser. É ter potencial para ser. Outra coisa é estabelecer, né? O Flamengo parece ser melhor. Tem jogadores individualmente melhores, tem um elenco poderoso e tal. Só que, quando a gente vai pra prática... Pravo. Nada em Bogotá. Ele foi para o Chile. Olha, ele perdeu para o Palestino jogando... Vascou de novo. Perdemos a conexão lá com eles. Vamos reestabelecer lá a turma do Uruguai e a gente vai discutindo aqui. Agora, Pascual... O Eugênio tem razão no que ele está falando. Esse é o ponto, né? Porque às vezes o Flamengo nos frustra. Como nos frustrou nessa primeira partida. E eu acho que vem frustrando muito esse Flamengo. Porque a gente sabe o que pode desempenhar, sabe o que pode apresentar. E não se intimidar em situações como essa. A gente pode elencar alguns bons jogos do Flamengo. Mas a gente não vai elencar muitos jogos do Flamengo. Com qualidade, com poder de defesa. Nenhuma sequência. Exatamente isso. E isso é que chama a atenção do torcedor. Mas eu, claro que eu não desprezo vantagem. Acho difícil o jogo. Dificílimo jogo. Dificílimo jogo. Mas é possível o Flamengo reverter. É. A gente fala de um Flamengo... E já falava desde o ano passado. De elenco maravilhoso. Jogadores todos. Ou a enorme maioria. Muito talentosa. Etc. Mas outra coisa é falar de time. Como é que está funcionando como time. E aí... Ah, mas como time é melhor que o Penharol? Não sei. Tenho minhas dúvidas. O Penharol ganhou. O Penharol foi chegando aí também. E ganhou. E tem algo que entra muito num jogo desse. Que é a vontade. E essa garra uruguaia é impressionante. Do lado do Flamengo tem três uruguaios também. Para tentar equilibrar. Só que do lado de lá é o time todo, né? E o estádio lotado e tudo mais. Então, assim... É difícil. Porque eu acho que eles estão numa pegada enorme. E aí, de repente... O Flamengo... Como disse a Dani agora há pouco. Pô, sabe que em cinco dias mudou o quê? Pô, vai arrumar uma... Uma pegada? A não ser que ele distribua essa uvita aí que eles estão bebendo lá. Que deve ser uma uvita. Tem um licor de vinho que eles vão beber ali. Distribui no café da manhã. Não está enganado, não, minha gente. Tem que ver que aqui o povo conhece. Não, não. Distribui lá. Essa uvita no café da manhã, no almoço. A gente sabia a hora que abriu o bar, pô? É, pois é. Conheça aí, meu amigo. Deve ser o uvita. Pela cor que vocês mostraram aí. Tal licorzinho e tal. É, quem enganar. Mas, assim... Vai mudar o quê o Flamengo? Pô, tem que ser no gás. Até um dia... A Dani estava aqui no programa o seu ano passado. Tem que mudar a vontade, irmão. Que foi o que o Ramon falou quando o Corinthians foi enfrentar o Flamengo. E o Corinthians pior que o Flamengo. Agora é guerra, agora vamos lá e tal. É costura, né? Porque, gente... Tem decisão e tem que ser decisão mesmo. O lado de lá vai ter muita entrega. Já é comum para o Uruguai fazer isso. Ainda mais jogando em casa e numa situação de poder passar e vindo de uma vantagem. Tem que igualar a vontade, irmão. Vai conseguir isso, mas vai conseguir o Tite fazer isso? Qual vai ser o discurso do Tite para conseguir isso? Acho que tem que partir um pouco do discurso do Arrascaeta também, com o Delacruz, dos próprios uruguais, para animar. Então, não é só se vai escalar esse ou aquele e tal. E quem não está jogando nada, é jogar um pouco, né? Que a gente está falando dos protagonistas hoje aqui no Morubis. E lá também o Flamengo tem alguns protagonistas, que eu não sei se você, Glaucia, Dani, Eugênio e Pascoal concordam, que também, tecnicamente, não estão ajudando o Tite. Concordo. Acho que está muito abaixo, né? Individual e coletivamente, esse Flamengo. A gente fala de uma postura, mas também de como esse time tem desempenhado, né, amigos? É, eu acho que tem o seguinte aí. Eu tenho falado uma coisa, Glaucia. A gente tem conversado muito sobre essa questão do Flamengo e por que que não entrega. Os jogadores do Flamengo, ou eles estão estrupiados, para usar português, claro. Eu encontrei o Respostinha aqui hoje, Pascoal. O Respostinha veio, cara. Está danado o Respostinha. E aí eu encontrei com ele, ele falou, está tudo estrupiado. Exatamente. Aí ele usou esse termo, estou repetindo aqui agora. Ou está estrupiado, atropelado, cansado, ou está voltando de lesão. E aí é uma questão macro, né? Não é uma questão só individual. Existe uma questão física para ser olhada também nesse time e nesse elenco dela. Cruz estava abaixo no último jogo contra o Penharol, porque estava voltando de lesão. E ficou três jogos, se não me engano, fora, fazendo um preparo específico. O Arrascaeta, muito abaixo. Então, é essa vontade, é esse individual que eu tenho a expectativa de ver diferente, Eugênio. Porque é isso. Como time, em cinco dias, eu não acho que o Tite fez uma grande mudança no ideal dele de jogo. Vai ser o jogo que a gente está vendo. O que vai mudar é a vontade de cada um. Se cada um correr um pouquinho e o Gerson não tiver que correr para todo mundo, igual aconteceu já muitas vezes nessa temporada, talvez isso modifique. E do lado de cá tem a questão do oba-oba, né? É curioso. A gente viu muitos torcedores do Penharol falando assim, a gente não acreditava, mas depois do jogo do Maracanã, então a confiança aqui está em dia, está em alta. Está muito em alta, é um momento em que a gente olha assim e até a gente detecta um excesso. Eles estão vivendo... Tem uma declaração ontem do presidente do Penharol, ele falou para uma emissora de rádio o seguinte. Hoje de manhã, às 7h20, eu recebi uma mensagem do Diego Aguirre dizendo, estamos vivendo um sonho. É esse o ambiente. Agora, quem vive o sonho pode cair da cama. É. Essa é a questão. Atenção, jogadores do Flamengo. Olha isso aí. Eles estão vivendo um sonho. Eles acham que já passou. Cara, vamos pôr água no chope desses caras. Vamos estragar a festa deles. Vamos nos classificar, pelo amor de Deus. Se eles acreditarem muito que aquela vitória já colocou o Penharol numa questão definitiva, já reconduziu ele a sua história de grande conquistador de libertadores, se eles estão acreditando que aquilo ali bastou, eles podem cair da cama nesse sonho. A questão toda é essa. E passa muito pelo que foi o jogo de ida. É o contrário. Naquele jogo de ida, eles eram franco-atiladores. E aí eles conseguiram surpreender e conquistar o jogo. Se eles entram numa postura de que não, agora é nosso, eles podem também serem surpreendidos pelo Flamengo. Essa é uma questão, tem muito... Há uma ilusão. Eles usam muito essa palavra aqui, ilusiona. Uma ilusão muito grande. E eu acho que eles precisam tomar cuidado com isso. E o Flamengo, o que a Dani detectou mais cedo hoje lá no hotel do Flamengo, é que, pelo contrário, o Flamengo baixou um pouquinho a bola. Aquela história do deixa baixo. Entendeu o que precisa subir. Deixa baixo. O Pascoal fala do fundo do poço. Entendeu que está no fundo do poço, que não dá para espernear. Que tem que usar de mola para voltar para cima, porque senão complica muito a situação, né? Uma eliminação da Libertadores para o Flamengo nesse momento é o espernear no fundo do poço. Porque se sobrar a Copa do Brasil como uma possibilidade de título no ano... Vamos voltar lá no início do programa aqui, no destaque inicial. Eu acho que o Tite não sobrevive. Por mais que o Pedro Henrique Torre tenha conversado lá com o dirigente do Flamengo... Também acho. O Pascoal e o presidente sabem disso. Nenhum dirigente vai dizer antes do jogo, não, se perder, cai. Nenhum vai dizer. Cara, eu acho que se o Flamengo não vencer, o Tite será demitido, cara. Não vai esperar para ver jogo do Corinthians, Copa do Brasil, não. Acho que cai já. Mas a gente, do lado de fora, a gente pode olhar e ver o que normalmente acontece. Para o Tite, para mim, é vida ou morte esse jogo. Porque ele vem de derrota para o Grêmio, ele vem de ter perdido pontos no Campeonato Brasileiro... Não, ele tem uma vitória em seis jogos no Brasileiro. Nas últimas rodadas. E aí, se for eliminado pelo Penharol, vai pesar para o lado dele. E dependendo até de como for essa eliminação, pode pesar ainda mais. Então, eu acho que é hora do Tite cortar na carne. Rever algumas daquelas posições firmes que ele tem, daqueles conceitos que ele não gosta de mudar. Entender o jogo e jogar o jogo que se apresentar. Sim. Essa é a grande questão. Não é jogar o que o Flamengo quer jogar, o que o Flamengo acha que deve ser. É o jogo que se apresentar. Se for para a guerra, tem que ir para a guerra. Se tiver que mudar essa característica de trocar muito passe, troca, vai para o chutão, joga a bola na área. Arrisca de fora, tenta chutar mais, coloca dois, três homens na área. Se ele ficar amarrado, aquelas convicções dele, fica mais difícil. É, o negócio é o seguinte, jovens, é a Batalha de Montevidéu. Está sendo chamado assim o negócio por aqui, porque realmente virou uma guerra. Ô, presidente, faz uma gentileza para mim, vai abrindo aí a câmera do seu celular. Eu sei que vocês têm que chamar já a chegada de São Paulo, a chegada do Botafogo também, as ruas de fogo lá no Morumbi, mas o Botafogo também chegando para essa partida. Me diz se está tudo bem aí, porque é aquele negócio, né, presidente? Tem uma frase por aí que fala assim, ah, meu trabalho me estressa. Eu queria que você tirasse uma foto aqui do telão. Um brinde, Eugênio. Meu trabalho está me estressando. Ali, olha, Mauro. Melhor ali. Olha só que folgado. Segura aí. Segura aí. Segura aqui a câmera. Segura aí. Ó, X! É o Vita mesmo? É o Vita? Meu trabalho está me estressando. Vou descobrir agora. Eu não sei nem se eu podia fazer isso. Vou ser demitida por causa do presidente. Está ruim a vida lá, hein? Está ruim. Está difícil. E eu aqui com um cafezinho da imprensa que foram me descolar no intervalo. Está frio. Porque vocês estão perto de razão. É isso. Tá bom? Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Lá do campeão del siglo. O mínimo que a gente espera de vocês é que vocês tomem por nós também, tá? Porque eu e o Mauro Naves, a gente gosta um pouquinho, né, Mauro? Eu gostaria de estar nisso. É, a gente gosta, a gente gosta. E não vai ter o tamborim hoje de Eugênio. Afina esse aí para outro dia, hein? Amanhã, hein, Eugênio? Afina para amanhã, Eugênio. Vai desafinado mesmo, Eugênio Leal, para encerrar aqui o negócio. Olha só. Estou sendo coadido aqui. Vai desafinado. Vai desafinado mesmo. É, de manhã estava melhor. Eu sou obrigada a concordar que ele está meio desafinado. É, tem que apertar os parafusos. Valeu. O bom é passando pano para o percussionista, né? Ô, está desafinado aqui. Não é o Eugênio que não é bom no negócio. Ah, ele toca pra caramba. Tá aí, galera. Corte bacana. Flamengo tem que ir com tudo para cima do Penharol, cara. Nada de ficar adenciando o jogo. Tem que ir para cima. Ó, letal, fatal, para frente, cara. Nada de ficar tocando bola para trás para o goleiro. O goleiro amanhã não tem que jogar. A bola tem que ser do meio campo para frente. Tem que ir para cima do Penharol. Galera, Flamengo tem um time maço. Flamengo tem o melhor time sul-americano, cara. Só é mal treinado. Só isso. Só que amanhã, esqueça o Tite. Amanhã esse time tem que fazer o jogo do ano. Tem que jogar com a vida, cara. Colocar o coração na ponta da chuteira. Jogadores do Flamengo, prestem atenção. Lá no Uruguai, a imprensa do Uruguai, os torcedores do Uruguai, os jogadores do Uruguai estão comemorando a classificação. Para eles, eles já passaram. Então, acordem. Acordem, porque um gol só é muito pouco. Dá para reverter esse placar, cara. Dá para fazer um gol. Dá para fazer dois gols. O elenco do Flamengo é infinitamente melhor. A folha salarial deles gira em torno de 5 milhões de reais por mês. A do Flamengo, mais de 30. Olha a diferença, cara. Se você pôr no papel, é muita diferença. São seis vezes mais, né? Então, dá para a gente se classificar. É só os jogadores quererem. Tem que correr. Tem que dar a vida nesse jogo aí, cara. Tem que passar de qualquer jeito. O sonho está vivo ainda em busca do tetracampeonato da Libertadores da América. É isso aí. Vamos pensar positivo, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Já comentou, já deixou aqui nos comentários o seu palpite e a sua provável escalação. Então, fique à vontade. Muito obrigado a todos. Saudações, rubro-negras. Fui.